O que é isso? Passem ho. Tumhári páspé coi vasco chê. Amei ainda, tumhári bruxa pichê. Ena, a místere pás pichê. Kiaré aapne sengho, kio koree chê badao? Help. Help, it lheke, knee pásse. Ho. Tumhári páspé pán chê. So, 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 tumhári páspé pán chê. Ena dalshá bíc chê. Kiaré lúkhyr friá koriakor. Awe, have. Anein aerod páspá. Anein aant, Maliký dalshá bíc chê. Dalshá bíc chê badao mógó? Malik. Have máli kí dalshá bíc chê. Awe, chouhí a inima exam. I have a power. Anein baat po chá. Mr. Moh, chê. We have an chip. Ammari pan. We inglês o time? Ammari. Ammari passage of the food. And it is have a date. Václay o banhe. Have a man. Ais oaqimunu prashtna. Ais oaqimunu prashtna. Ais oaqimunu prashtna. Ais oaqimunu prashtna. Václay oaqimunu prashtna. Ais oaqimunu prashtna. You have a choice. End o chi ani aafne krashna atu hii. Is there have a bar a wichai. And in end chapter capitol. Ais oaqimunu prashtna. You. Ae baachkar dhyaai. Ae a toys. Ae a a toys. Have you toys? Ae a baachkar awe a question. Maa. Karanani aafne aaf krashna atu hii. Se você quiser ajudar? Então, você quiser e seu poder, o que você quiser? Você pode ficar os met damit. Se você quiser o que você quiser voltar? Isso também não sim. E o que é? Have you, have you, have? We, she, it has, they have. Tomei ariq é yada rakhí. So, jem que I say, que ari jodê ari jekyaman tuva ave, have. We ni jodê ari jekyaman tuva ave, have. You ni jodê, have. You ni jodê, have. We, she, it's ari jokon. Adva toho koi strinu naam ha, koi pungstu naam ha, koi pranhi baksinu naam ha. E vakti tamei have nai hukon. E vakti tamei have nai hukon. Aki ni jodê toho. Karapat, ari jekyaman. Baku vajshanmaa vajshayala. E vajshanmaa, he, she, itna is dherda. Paratuk, te shriyo duna. Rama and Kamla. Walter and Mary. Sita and Dita. Rohan and Mohan. Koi pungstu nae shriyo duna naam ha, koi nae. Kiaro pachat, heo ave. Heo ave, nai. Karate, yeo vahhu vajshan thaije. Sambjan kari? Vahhu vajshanmaa vajshanmaa vajshayala. Heo ave, nai. Keo vajshan nae yadraakwaan. Paro par. Kutala. Heo a nae yadraha ate nae, nai yadrahe ate nae yadraakwaan. Heo. So you, weatham. Shari syriyo dunae. So weatham i yimha aarhye. In this world say, heo. You, blank, su, injera. So you ni chodhe, su果 apan, heo. So after晚se nae, Jum, heo. Wodan o nai mayri. They're coming kki busein on fire. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá.